Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui e hoje mais um vídeo louco de Squad Busters Eu e o Theo que tava aqui do lado, vamos fazer uma loucura e vamos comprar tudo da loja Pra poder ficar brabo no Squad Busters, então se liga só, vem comigo que hoje é doideira É isso rapaziada, hoje vai ser loucura mano, vamos ficar brabo no Squad Busters Já vamos entrar na loja aqui fazendo aquela loucura, vamos pegar tudo que a gente pode pegar aqui na loja E ver aí como é que vai ficar essa conta irmão Estamos em busca de chegar aí no nível do próximo mundo que é a Liga o Squadrão Que é no nível 90, eu tô neste momento no nível 75, nem lembro agora 76, 76, vamos tentar subir bastante aí com tudo que a gente pegar aqui A gente vai dar um grau com certeza, então bora lá, vamos começar essa zoeira E claro, se você vai fazer isso, não esquece, dá pra você utilizar o código BRUNOCLASH na loja Tá ali pra vocês ó, código BRUNOCLASH na loja, chega junto e faz a boa Apoia o BRUNOCLASH, faz a boa com a gente aqui E claro, mostra que você gostou do vídeo também Dando aquele like e se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Se você quer mais, claro, comenta aí que quer mais vídeo do Squad Busters Além do Brawl Stars que a gente sempre traz, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, chegou uma super oferta aqui Algumas, uma sequência de ofertas A primeira grátis, você ganha um ticket de baú, né? E aí vem uma sequência, você comprando aqui por 10 Você ganha 25 bárbaros, dá um up nos seus bárbaros E ganha aí mais 3 grátis Que aí tem aquela rolagem, né? Trocar os personagens do baú Mais 5 bárbaros e mais 2 chaves de fusão Aí você tem mais uma compra de bárbaros 50 bárbaros, é muita coisa também Dá pra deixar ele no ultra, será? Vamos ver E aí na sequência você pega grátis 3 vales baús, mais 10 bárbaros E mais 2 rolagens, além de mais 10 bárbaros no final Então você compra 2 e ganha muita coisa Vamos lá então, começar essa doideira Vamos começar brincando aqui Primeira já está aqui, o Theo tá aqui do meu lado Tá doido, hein? Vamos lá, vamos fazer aqui a bagunça Primeira já foi, rapaziada Ai meu Deus, chegando Entrou 25 bárbaros, mano E aí com isso a gente já pode resgatar mais 3 grátis Aqui o vale troca Mais 5 barbarões Bárbaros demais Mais chaves de fusão também E aí a gente já vem aí com mais uma compra a ser feita 50 bárbaros Bora fazer a bagunça, rapaziada É isso, mano Tamo lá, vamos lá Vamos pra cima Mais uma compra Chegou mais 5 Mano, os bárbaros vai ficar On fire Mais 3 tickets grátis 10 bárbaros grátis Olha os meus bárbaros, mano Mais vale troca pra gente E 10 bárbaros zicas pra gente aqui também, mano Olha isso aqui Resgatei tudo, mano Resgatei tudo, malandro Que doideira, mano Que doideira Já peguei então, já fechou Temos 47 mil em grana Temos aqui também os bárbaros Vamos ver pra onde a gente vai Será que vai pro ultra? Temos 10 É, acho que Ah, já dá pra ir pro ultra Não sei, vamos ver Acho que não, hein Acho que ainda não Tem muita coisa pra fazer ainda A gente vai evoluir É claro, a gente sobe de nível com isso Evoluindo, né Então a gente vai ganhando aí pontos Pra poder subir na jornada no esquadrão também O que é muito importante A gente vai subindo tudo aqui Vamos lá, hein On fire Na loucura, na loucura Já pegamos aqui Vamos evoluir mais uma vez aqui Belezura Subimos uma no Pra ir pro ultra Estamos no 3 ali Tá bom, hein Vamos ver aqui A gente subiu também É, no No nível aqui Vamos lá, vamos ficar de olho Resgatar mais 10 mil aqui Ó, muito bom Muito bom 10 mil de ouro E aí já estamos nos 77 Nível 77 já Nessa loucura Que a gente fez Mas a gente não para por aí, mano Vamos pegar essa daqui Ó, esta oferta aqui 125 mil De ouro 54 e 90 Bora Ai meu Deus Que loucura Bora lá então, hein Ai, ai, ai Meu mano Que loucura Pegamos, hein Pegamos aqui, mano Compramos, mano Ah, moleque 125 mil Vamos pra muito Muito, ó 182 mil E 30 Mano Tem mais uma ali, ó Que tem 33% A menos 40 mil mais 10 Chaves ali, né E essa daqui É topster Então Bora também, mano Aqui é loucura, mano Bora, mano Bora causar Já viu alguém fazendo doideira assim? A gente vai fazer aqui muita doideira, mano É isso, mano Vamos chegar junto E vamos ficar fortão Compramos Chegamos junto, mano Meu Deus do céu Que loucura Ai, tá gravando isso aí, ó Produção Tá gravando Meu Deus do céu Tá bom Mais 40 mil Chegamos a 222 Millets Ai, ai, ai Que loucura, hein 222 Millets Agora, mano É doideira É delícia, mano Bora lá É isso Vamos fazer o seguinte Vamos agora Ó, compramos todas as ofertas Que a gente podia Naquele Da grana, né Da grana Vamos fazer o seguinte A gente vai comprar As bruxas Ai As bruxas Meu amigo Bruxa pra caramba, mano Bora, bora, bora Bruxinha Bora, bruxinha Ai, ai, ai Mais uma Os caras vão ficar doidos, mano Olha o que a gente fez Que loucura, mano Comprei as bruxas E aí, o que aconteceu? Veio as bruxas? Veio Tá lá as bruxas Vamos lá Sim Vamos no estilo Tal, tal, tal Plau, 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 plau Foi Nossa, quase subiu lá, hein Quase subimos de jornada ali também Deu boa Dá pra comprar até mais Se quiser Que loucura, mano Que doideira, mano Mas eu quero Eu quero comprar a pan, mano Eu quero pegar a pan também, mano Ela é rara Ela é zica Pode ser interessante A panzinha, mano Vamos pegar a pan Vamos pegar a pan Vamos pegar a pan Vamos pegar a pan Então Mais 50 Bora, 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 bora Eu quero pegar a pan, mano Vambora É isso Tô nado Tô nado Tô nado Ai, agora eu pego a pan Pega a pan, mano Pegamos a pan Pegamos a pan, mano Meu Deus do céu Ai, ai, ai Que loucura, hein Que loucura Deixa eu ver Vamos dar uma atualizada aqui Nas nossas ofertas Pra ver se aparece alguma coisa interessante Dei a atualizada Peguei aqui grátis O bebê Do Goblin Deixou O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, mano? Quem é essa? Bruxa Kitsune As mega unidades aparecem jogadas de sorte Ao abrir um baú Na batalha Entra na luta E boa sorte Vamos pegar a bruxa Kitsune, mano Que loucura Invoca nove esqueletos De elite repetidamente Nossa Bebeira, mano Que loucura, mano Que loucura Vamos nela Vamos ver o seguinte Vamos jogar uma vez Eu quero jogar aqui pra gente ver Eu tenho alguns passes aqui, né Pra poder jogar Ah, tá aqui, ó Goblinzão A gente sobe mais uma vez Deu mais uma Ó, tá quase subindo ali de nível, hein É... Tem personagem novo A Pan Que a gente liberou E tem megas novos ali, ó Vamos lá Tem a mega Kitsune, ó Aí, ó Cê é louco, mano Agora a gente tem a mega Kitsune Bora lá, então Agora é a hora Vamos jogar uma E vamos fechar com chave de ouro isso aqui, mano E nós vamos em busca do Competitivo do Squad Busters Partiu Bora lá É isso Pegamos Profusão Épica Vai ter muito épico Na tela pra gente A gente tem algumas possibilidades Vamos de ir Eu quero o Max Eu quero o Max Que ela é rápida demais A gente pode fazer bom No início Pode ser interessante Deixa eu ver Já vou pegar ali Aquele baú Pegamos aqui Vamos no baú Já temos ali A Pan Vou pegar a Pan Boa Boa Vai dar aquela curada, né Interessante Interessante Vamos lá Vamos jogar ali Beleza O Greg já pega ali O Greg já pega ali também Já vamos lá em cima Já pega mais uma Vou pegar a Curadeira Curadeira Temos ali a cura Boa Deu bom Vou pegar aqui também Belezura Vamos descer Vou pegar essa daqui Vamos de Greg Vamos de Greg Tentar fazer Mega de novo Opa Tem gema lá Tem gema lá Vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Aqui eu não tenho, né Tenho, tenho Tenho fusão Tenho fusão Vamos Fusão de Bruxa Fusão de Bruxa Deixa eu ver Mais uma Vambora, vambora Ih, mais uma Vamos, vamos, vamos Boa, belezura Vamos ver o que tem ali Deixa eu ver Tem ali algumas coisas A gente vai Vamos descer Vamos descer Vamos descer Ah, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Vamos, vamos, vamos Boa Não pega ali Ainda não tem Ah, pega aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Rapidão Bora Quebra Isso Já pegamos ali Baú, baú, baú Baú, baú Beleza Max, Max, Max Já até pegou outro Max já fiz a fusão, né Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ainda não vou pra treta não Cauteloso Cauteloso Vou fazer a boa Vamos descer aqui Vou pro meio Vou pro meio Derrubamos uma Derrubamos uma Vamos, vamos Calma, calma, calma Vamos pegar aqui Bastante Boa Boa É isso Vamos lá Vamos lá Opa, tem aqui baú Ai, tem gente aqui também Ah, boa Não, não é gente não Vambora, vambora, vambora Vambora Boa Boa Vou pegar mais um aqui Boa Eu pego curadora Eu pego curadora O que dá pra fazer Pegar gemas ali no meio Gemas aqui também Pegar aqui também aqui Boa Tamo bem Tamo bem Boa Aqui Vamos Curadora Curadora Será que dá fusão? Ainda não Precisa de mais uma Precisa de mais uma Sai Não perdi não Não perdi não Não perdi não Mex, mex, mex Vem, vem, mex Ai, a mex Ficou Mex ficou Tamo terceiro Tamo terceiro Tamo terceiro Vamos lá Opa, boa Beleza, a gente pega uma sobra aqui Vamos ali Ah, não vai dar tempo Não vai dar tempo Tá bom, tá bom Pegamos terceiro Ficamos ali bem Pegamos terceirinho Tá maluco, mano Que doideira É, dá pra ter ido melhor Olha, tava muito baixo Livre de gemas Mas foi bom Foi bom Tivemos aí Terceirinho Ganhamos nosso baú Vamos abrir o baú aqui Vamos ver o que vai dar, rapaziada Mas ó, fizemos a loucura O chatel tá chorando aqui Deixa eu ver Vamos abrir Ganhamos as cinco da Mavis E vamos dar aquela upada na Mavis Também É isso, ó Chegamos Não, nossa Ficou no quase, mano Vamos chegar no nível 78 daqui a pouco Galera, tá doideira, mano É isso, mano Esse era o vídeo que eu comprei Tudo da minha loja, mano Gastei aqui Comprei tudo Tô com 200 mil E a gente vai fazer zoeiras Comprando muito mais personagens Então fica por aqui Fica ligado Que a gente volta com mais coisas E vai ser top Se você curtiu o vídeo Deixa aqui seu like Se inscreve no canal Tamo junto Mais um vídeo de Squadbusters pra vocês Um abraço E Falou É nóis E aí E aí E aí E aí